Saudações a todos, meu nome é Géssaro, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área da saúde conversaremos sobre estas imagens. Temos aqui duas radiografias de tórax em PA e as duas têm opacificação completa do emitorax esquerdo, veja aqui, veja aqui, com desvio contralateral do mediastino, observe a traqueia aqui, desviada para a direita, observe a traqueia aqui desviada para a direita, veja o coração desviado para a direita e aqui também. A maior causa desse tipo de alteração é volumoso derrame preoral, como vimos no vídeo anterior. Entretanto, existe um diagnóstico diferencial muito importante, se você tiver um volumoso tumor no espaço preoral, por exemplo, um sarcoma preoral, você vai fazer exatamente esse efeito, opacificação e desvio contralateral do mediastino. Então, sempre lembrar dessa possibilidade. E era exatamente isso que havia nesses dois casos. Esse aqui é o corte axial da tomografia computadorizada com contraste do primeiro caso. Esse aqui é uma reconstrução coronal, tomografia computadorizada com contraste do segundo caso. E você veja aqui um volumoso tumor no espaço preoral, veja componente sólido, septos realçados, áreas sem realce, que são áreas de necrose. Desse, nesse outro lado aqui, a mesma coisa, um volumoso tumor ocupando todo o espaço preoral. Veja o pulmão aqui atelectaseado, atelectasia passiva, veja o desvio do mediastino para a direita. Então, esse volumoso tumor dava aquela imagem que na radiografia simula um volumoso derrame preoral. Portanto, devemos sempre lembrar. Isso, o diagnóstico pode ser facilmente feito por um simples ultrassom. Uma ultrassonografia, na suspeita de um volumoso derrame preoral, é um exame muito bem indicado, porque se for derrame preoral, ele vai ver com muita facilidade, e inclusive vai orientar aí a drenagem ou a punção. E se for um tumor, ele vai ver áreas sólidas, áreas tumorais aí nesse espaço preoral. Lógico que a tomografia, em sendo um tumor, terá que ser realizada para estadiar, para verificar a extensão do envolvimento das estruturas mediastinais e dar todos os detalhes aí para o cirurgião e para o oncologista e até para quem for biopsiar essa lesão. Neste caso, os dois casos eram sarcomas, sarcomas preorais, no caso era sinóvio sarcoma. É um tumor bastante raro no espaço preoral, mas acontece. Ok? Então, neste vídeo era isso. O objetivo era mostrar aí casos que podem simular grandes derrames preorais. No caso aqui, eram sarcomas. Obrigado e até o próximo vídeo.